E aí gente amiga, hoje dia 16 de setembro de 2020 eu tô aqui com ela, com a minha esposa maravilhosa, gente fazendo uma corrida terapia, caminhada, corrida terapia e a gente tá indo lá pro Poço das Aranhas, hoje aniversário de Itaúna, mas eu aproveitei o feriadinho pra vir aqui pra Arcos, pra descansar um pouquinho, ficar em contato com essa natureza maravilhosa que tem aqui, com essas águas maravilhosas e hoje nós vamos mostrar pra vocês o Poço das Aranhas. Muita gente pergunta como que chega lá, a gente vai tentar mostrar. Vamos tentar mostrar, eu vou tentar mostrar até, vou gastar dois vídeos, hoje a gente vai mostrar o caminho aqui pelo bairro São Judas, aqui em Arcos, saindo do bairro São Judas em Arcos, pega a rua da igreja, do santuário, passa a frente, pega a direita, passa debaixo do viaduto, aí pode ir reto, vem direto na estrada. Aí a gente tá aqui ó, na ponte sobre o rio Candongas. Antes da ponte tem uma bifurcação que entra à esquerda. Saindo lá do bairro São Judas, a primeira bifurcação pra ser considerada é essa. Lá tem uma bifurcação também pra pegar a esquerda, mas ela segue a linha de trem, a linha do trem, então não precisa seguir ela. Agora essa bifurcação aqui, aí sim, você vai pegar aqui pela esquerda. Essa é a primeira bifurcação pra chegar lá no Poço das Aranhas. E agora, depois da ponte, a gente vai pegar uma bifurcação ali, que é pela direita. E lá na hora que for pra entrar pro Poço das Aranhas, né, que tem uma entradinha lá também, lá eu mostro pra vocês lá. Então tá, até aqui, ponte do rio Candongas, vamos que vamos. É corrida terapia, daqui a pouco a gente tá lá no Poço das Aranhas. Vocês vão ver que lugar maravilhoso aqui da cidade de Arcos. Vamos que vamos. É corrida terapia. É corrida terapia. É isso aí, vamos que vamos. Então, pessoal, vindo da ponte, né, sobre o rio Candonga, chegamos aqui na segunda bifurcação na estrada. Tá aqui nessa casinha aqui, é o abrigo base aqui, né, do pessoal que faz escalada lá no rastro de São Pedro e na região aqui. Nesse abrigo base, a gente vai pegar a direita, a gente vai nessa direção pra chegar no Poço das Aranhas. Vamos que vamos. Então, pessoal, pegamos a direita, lá naquela bifurcação, depois da ponte sobre o rio Candongas, viemos até aqui. Aqui tem essa outra pontezinha, já sobre o curso d'água que forma lá o Poço das Aranhas. Beleza? Então, daqui, ó, passou essa pontezinha, você já vai entrar aqui na beira dessa cerca aqui desse pasto, ó, essa já é a entrada pro Poço das Aranhas. Beleza? Ó, vem nessa entradinha aqui, ó. Então, esse é o caminho vindo pelo bairro São Judas. Por quê? Se a gente vier por essa estrada aqui, a gente sai na rodovia ali perto do restaurante do Juá. Então, é outro caminho também que depois eu quero mostrar pra vocês com calma. Mas, então, atravessou aquela pontezinha ali, veio, já é essa entrada aqui, já ali, logo adiante, a 100 metros já é o Poço das Aranhas. E lá a gente vai mostrar pra vocês lá, que lugar lindo aqui da cidade de Arcos. Então, pessoal, viemos na estradinha, né, beirando aqui a cerca desse pasto e já estamos aqui, ó, chegando no Poço das Aranhas. Olha que bacana a Prefeitura de Arcos fazendo um trabalho aqui de preservação. Eles deixam os lixos, ó, pro pessoal poder jogar o lixo, né, manter o lugar limpo. E a ideia é essa mesmo, deixe seu coração, leve seu lixo. Beleza? Consciência é tudo. E agora, gente, chegando aqui no Poço das Aranhas. Descendo com cuidado aqui. Porque é uma descidinha íngreme, mas que ao final dela, você já está aqui, ó, nesse paraíso. Olha que lugar, olha que água. É muito lindo, né? E aí, meu amor? Como é que está? Lindo demais. Mais uma vez aqui no Poço das Aranhas. Nesse lugar e mantendo sempre esse lugar preservado. Que é um lugar lindo aqui da cidade de Arcos. Poço das Aranhas. Dá vontade de colocar o nome de Poço da Esmeralda. De tão transparente que é a água cor de esmeralda. Né, lá na parte mais fundo. Olha que lindo. Olha que coisa mais linda. Aí. Olha isso. Olha os peixinhos aí, ó. E aqui, normalmente, no final de semana, fica muito cheio de gente. Por isso que eu aproveitei esse feriado lá em Itaúna, para que eu viesse para cá, né, numa quarta-feira, para pegar aqui vazio, para poder mostrar para vocês. Aí. O pessoal está com bastante consciência, deixando placas, deixando avisos, para preservar esse lugar tão maravilhoso aqui. Poço das Aranhas. Beleza? Amor, vou finalizar esse vídeo de hoje aqui com essas imagens. E parar de gravar para poder já cair nessa água. Você vai animar a entrar? Vamos, né? Então, vamos. Aê. Vamos finalizar esse vídeo de hoje. É corrida terapia. É corrida terapia. Vamos de novo. Um, dois e... É corrida terapia. Foi lá em São Tomé das Letras Que eu me encontrei com a rifiluana Que me deu o seu chá E eu achei tão bacana Percebi que já não podia dentro do meu coração Eu não sei se foi o chá Que a rifiluana me deu Ou se foi a mamãe Oxum Que pra mim apareceu Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira do rio Colhendo o rio Colhendo o rio Colhendo o rio Pra enfeitar o seu congá Colhendo o rio Colhendo o rio Colhendo o rio Colhendo o rio Pra enfeitar o seu congá